Meu nome é Cláudia, eu sou assistente social e sou participante da quarta turma do professor Wallace. Bom, a ideia do depoimento é avançar ou informar quais os avanços em relação ao curso de um salto quântico na mente. Eu já há vários anos trabalho com reiki, mas nunca tive uma dedicação exclusiva ao desenvolvimento dessa espiritualidade em função de outras atividades. Esse ano eu estou me aproximando da aposentadoria e esse foi um motivo de fazer esse curso que me veio pela internet através da Andrea. E o que tem proporcionado de melhora para mim é conseguir me focar mais na meditação, ter um nível melhor de consciência das questões da minha saúde e eu ter conseguido alterar a minha alimentação através desse nível de consciência. Eu ainda estou num caminho de melhoria e acho que ainda tem muito por alcançar. Estou trabalhando a EFT e também o Pono Pono. Não é um caminho fácil, acho que precisa muita dedicação e determinação, mas os resultados eu tenho sentido no dia a dia. Inclusive, com sintomas físicos, num processo de detox alimentar, de não comer glúten, sentindo também melhor a física de emagrecimento, que é uma meta em função da idade e busca de saúde. Então, é um começo que eu acho que o curso me deu, fora os conhecimentos que eu já tinha, impulsionou a colocar em prática efetivamente e não ficar só no estudo teórico. E os resultados estão aparecendo. Era isso. Muito obrigada, professor. Obrigado, professor.